Olá pessoal, está no ar mais uma transmissão do Estratégia Concurso. Hoje eu estou aqui na sede em São Paulo para entrevistar a Flora Chirac, que foi aprovada no concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em primeiro lugar para o cargo de analista judiciário da área administrativa. Tudo bem, Flora? Tudo bom, Thay? Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar também a sua idade. Certo. Então, meu nome é Flora Ubirajara Chirac. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, mas já moro há sete anos lá na Bahia. E minha área de formação é gestão pública e eu tenho 35 anos. Flora, durante a sua jornada enquanto concurseira, você pode se dedicar inteiramente aos estudos ou você precisou conciliar com o trabalho, outros apazeres, outros projetos? Não, eu já sou servidora pública hoje, eu sou servidora do INSS. Então, agora, para esse último concurso, toda a minha preparação foi feita conciliando o trabalho, a casa, porque além de ser servidora pública, eu sou mãe, sou casada, tenho duas filhas. Então, a minha jornada foi tripla nesse período. E durante essa sua jornada enquanto concurseira, que já começou há algum tempo, né, por causa do concurso do INSS, quantos e quais concursos você já foi aprovada? O primeiro concurso que eu fui aprovada foi para o Banco do Brasil. Em 2008, foi o concurso que eu fiz, fui aprovada no Banco do Brasil. Fiquei funcionária do Banco do Brasil durante quatro anos. Em 2011, fiz o concurso do INSS e estou servidora já há cinco anos do INSS. E agora, esse é o terceiro concurso que eu sou aprovada. Qual foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? O SESP ainda faz um suspense, né, que não divulga na ordem de classificação e sem na ordem alfabética. Quando você viu que você foi aprovada, ainda lá no topo, qual foi a sua sensação? E como que foi o dia que você percebeu isso? Foi alguém que te contou? Foi você que acessou e viu, né, a sua nota? Como que foi? Olha, a sensação foi de muita surpresa, assim, porque eu tive pouco tempo de preparação. Eu tinha esperança de passar, mas jamais imaginei que eu ia passar, assim, tão bem colocada. Então, quando eu vi o meu nome ali na lista dos aprovados, a primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar as notas, né, dos outros aprovados para ter uma ideia se eu tinha chance ou não. E quando eu fui procurando, que eu fui vendo que não tinha ninguém na minha frente, foi uma surpresa, assim, para falar a verdade, a ficha foi caindo ao longo dos dias, assim, porque eu nem esperava mesmo que fosse tão bem colocada. Você comentou que é casada, que tem filhos, sua família compreendeu essa sua decisão, né, uma vez que você já estava estável, de voltar a estudar, então, de ter que abrir mão, né, de momentos com eles. Qual que é a idade dos seus filhos? Eles entenderam isso também? Entenderam. Eu tenho duas filhas, então, a Alice tem 11 anos e a Elis tem 7. A minha decisão de voltar a estudar foi compartilhada com a família toda. No momento que eu achei, né, assim, comecei a ter a ideia de voltar, a primeira coisa que a gente fez foi conversar, nós quatro, e eu perguntei, ó, vou voltar, vou ficar uns meses meio, né, sem conseguir falar, vou dar menos atenção, todo mundo topa, todo mundo vai compreender, todo mundo me deu o maior apoio e, na verdade, esse apoio deles foi fundamental, só por causa desse apoio também que eu tive coragem e disposição, motivação para chegar lá e fazer uma boa prova, né? Estudando e ainda trabalhando, né, nesse tempo que você estudou, você conseguiu conciliar, né, com as saídas, com as famílias, acreditando que tem uma família, acreditando que precisa, né, de uma válvula de escape, ou você foi radical, abriu mão, realmente, desses momentos, acreditando que passaria mais rápido? Eu tive que abrir mão de alguns momentos, sim, não tem outro jeito, né, alguns momentos, assim, a gente tem que fazer opção por ficar em casa mesmo, estudar mais, aquele tempinho que tem, até porque, como eu trabalhava, não tinha muito tempo para estudar, aquele tempo que eu estava em casa, eu precisava me dedicar, mas durante, foram dois meses e meio intensos, assim, de estudos, tiveram alguns momentos que a gente também tinha que sair, tinha que fazer alguma coisa juntos, porque senão, também, nem ia conseguir aguentar a motivada, né, e a família precisa também, foi muito bom para mim e para a família ficar alguns momentos juntos. Você comentou que foram dois meses e meio, né, de dedicação, obviamente, você já tinha uma certa bagagem, porque já estudou antes, mas foi quanto tempo parada antes de retomar os estudos? O último concurso que eu tinha feito tinha sido do INSS, que foi, ele saiu o edital no final de 2011, eu fiz a prova no início de 2012, então, já fazia aí cinco anos e pouco que eu tinha estudado para o último concurso. Esses, é, eu estava retomando, então, os estudos agora, né, estava começando a pensar em fazer concurso, não tinha tomado nenhuma decisão ainda e quando saiu o edital, eu resolvi encarar, assim, a princípio, fiquei, no início, na verdade, até pensei em não fazer, desistir daquele concurso, esperar outro para me preparar mais, mas tive bastante incentivo, assim, para, não, vou fazer, vamos ver o que que dá, né, e encarei. Foram dois meses e meio, assim, de muito foco. Então, você, por um lado, você tinha em mente que poderia ser um concurso mais para treino, pelo tempo de preparação, então. Exatamente, porque, como eu estava há muito tempo afastada dos concursos, lógico, que a bagagem a gente não perde, né, mas estava um pouco esquecido, estava para trás. Eu comecei a estudar novamente pensando em voltar a fazer concurso, até porque os outros concursos que eu passei eram de nível médio. Esse foi o primeiro concurso que eu fiz de nível superior, então, a minha ideia era começar a fazer alguns concursos de nível superior, me adaptar, tinha discursiva, que nas provas de nível médio, geralmente, não tem. Mas, deu certo, graças a Deus, tá, deu certo e, logo no primeiro, já estou com a provas. E você acha que esse seu pensamento, né, obviamente, quem faz concurso, faz concurso para passar, mas você tinha esse pensamento que poderia não acontecer por esse tempo, pequeno tempo que você teve de estudo, você acha que isso te ajudou, você foi mais relaxada a fazer a prova, então, talvez, com isso, fez com que você tivesse mais atenção, conseguisse fazer uma prova melhor do que se fosse com aquele pensamento, se não estou estudando dois meses e meio só, mas eu tenho que passar, esse é o concurso? Com certeza, eu acho que faz muita diferença, porque o psicológico é mais um dos obstáculos que a gente tem que vencer, né, quando está se preparando para o concurso, e o fato de não ter, assim, uma pressa tão grande de passar, de alguma forma também, eu já era servidora pública, já tinha estabilidade, então, isso fez com que eu focasse, eu foquei muito, estudei nesses dois meses e meio para passar, mas eu tinha uma tranquilidade, que não era, assim, vamos dizer, a última oportunidade da minha vida, né, eu sabia que além desses, teriam outros, e estava me preparando, eu sabia que, de qualquer forma, aquele conhecimento que eu estava adquirindo, né, e se talvez não fosse para esse concurso, serviria para outros. O que você levou em consideração na hora de decidir essa prova, eu vou fazer? Foi pelo cargo em si, pela localização, pela área, pelo estudo em si, né, o que estava lá no conteúdo, o que poderia cair na prova, a remuneração, qual foi o seu critério na hora de decidir, assim, esse concurso eu vou fazer, é um cargo que eu quero, o que você levou em consideração? Uma, como eu disse, eu já tinha a ideia de começar a fazer concursos, agora para nível superior, já que nível médio, eu já tinha passado, eu já estava técnico do seguro social. Então, quando saiu esse concurso, o que me chamou bastante atenção é que a área de abrangência tinha vaga próximo, né, que eu moro na Bahia, por enquanto não quero sair dessa região, então, tinha vaga para, aliás, não tem vaga, é cadastro de reserva, né, mas tinha inscrições para essa área, tem o Tribunal Regional Federal, tem diversas subseções, né, em cidades do interior, não é limitado, só as capitais também, que é uma, para mim, é uma vantagem, diversas coisas, assim, diversas, desses diversos fatores, então, né, sendo nível superior e ter essa polaridade, diversas opções de localidades. E sobre a questão, né, de fazer outros concursos, nem todo mundo tem oportunidade de esperar o concurso dos sonhos, nem é o mais recomendado também, para você ir treinando, fazer provas, né, mas a partir do momento que algo que você deseja ser aprovado, o que você acha que deve ser levado em consideração, a matéria que está estudando, a localidade, o trabalho em si, o que você acha que a pessoa deve levar isso em consideração na hora de fazer um concurso? Olha, eu acho que, aquelas pessoas que têm um sonho, vamos dizer assim, um foco em algum concurso maior, eu acho que deve aproveitar, fazer outros concursos, desde que não fuja muito daquela matéria, né, já, vamos dizer, que tem matérias afins que vai aproveitar para aquele concurso que é o seu foco, vale a pena sim, porque você vai ter mais tranquilidade para fazer, vamos dizer, que se conseguir uma aprovação antes também, vai estar mais tranquilo, vai estar já ganhando uma remuneração, já vai estar estável, então já vai poder estudar com mais tranquilidade para chegar no foco onde você quer, então acho que vale a pena sim fazer outros concursos. E com essa aprovação, né, possivelmente você deve aguardar nessa chamada, começar de fato a trabalhar, você já tem uma ideia se vai parar por aqui, se vai já continuar estudando para próximas oportunidades que aparecerem? Olha, por enquanto é tudo muito novo para mim, eu acho que por enquanto não estou pensando em outro concurso, né, agora, também não estou fechada a essa ideia, assim, quando eu assumir, tudo vai depender também do local onde eu vou trabalhar, se vai ser um local que vai ser bom para mim e para minha família, mas não estou fechada, por enquanto não estou pensando ainda em outro concurso, em outro cargo, não tenho esse foco, mas se aparecer alguma coisa que me interesse, eu vou voltar a estudar sim. Claro, que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros, qual foi o método que você mais se adequou durante a sua trajetória de estudo? Então, Thais, assim, para mim, como eu tinha decidido fazer o concurso com muito pouco tempo antes da prova, para mim foi fundamental, assim, fazer uma estratégia, né, um plano de estudos e ter um material bom, então, logo que saiu, eu adquiri o curso de estratégia e fiz um plano de estudo para mim, assim, eu me adaptei muito com a teoria da curva do esquecimento, né, então, que tem as revisões de sete, 24 horas, sete dias e 30 dias. Dentro disso, eu estudei mais com os PDFs, estudei também com os vídeos, porque onde eu trabalho hoje, fica distante uma hora da minha casa, então, esse projeto eu faço de ônibus. Era uma hora para voltar, uma hora para ir, uma hora para voltar, eram duas horas por dia que eu via vídeos, durante o trajeto eram vídeos. E quando eu voltava para casa, era mais uma ou duas horas de estudo, de leitura de PDF. E como que você conheceu a estratégia de concursos? Nesse mundo dos concursos, como eu já sou servidora pública, eu tenho contato com muitos concurseiros, estratégia é um curso muito conhecido, assim, e quase que unânime, assim, que é um material de qualidade, e de ouvir falar muito, assim, quando eu fui, eu decidi fazer o concurso, procurar um material de qualidade, eu nem pensei duas vezes, eu fui logo no site do estratégia. Dois meses e meio de estudo, caso, trabalho, como que você fez para poder otimizar o seu tempo? Você já falou do cronograma que você montou, que você dava mais ou menos duas horas por dia, a parte do PDF, mais duas horas em vídeo, né? Mas aonde que entrava os exercícios? Você fazia resumos? Você estudava mais de uma matéria por dia? Ou você estudava aquela até acabar, depois passava para outra matéria? Como que era o seu dia a dia de estudo? Como que você estudava? Eu, como eu disse, assim, eu me basei bastante na curva do esquecimento que fala das revisões, a importância das revisões. Eu fazia, geralmente estudava duas matérias na leitura do PDF, mais um vídeo que acabava sendo a terceira matéria do dia. Eu me organizava da seguinte forma, eu lia no primeiro dia, vamos dizer, uma apostila inteira, e nesse mesmo primeiro dia eu sublinhava com lápis. No segundo dia, no 24 horas depois, eu já lia, eu fazia primeiro algumas questões da própria apostila e já fazia a revisão daquilo que eu sublinhei com lápis e grifava com o marcador de texto, já diminuía assim, né? O, aquele resumo, vamos dizer assim, já ficava mais reduzido. A partir daí, a revisão de sete dias, de sete dias, eu fazia só com base na minha marcação de, com o marcador de texto, né? Daí, e os exercícios, sempre os exercícios da própria apostila, estavam sempre, sempre que eu lia, eu já dava, fazia mais alguns exercícios, depois, no último mês, também contratei um serviço só de questões, então, também entrava no site para fazer questões. Basicamente, foi assim. E nos finais de semana, né? Você conseguia estudar em casa, por causa dos familiares também em casa, você aumentava o seu tempo de estudo também, final de semana? Os finais de semana eram mais tensos, né? Porque estava em casa, estava todo mundo em casa, e tinha que estudar, assim, como eu trabalhava a semana inteira, final de semana não tinha como abdicar do estudo. Eu estudava, não era assim o dia inteiro, porque também tinha que parar, a gente fazia outras coisas, mas estudava sim. Puxava um pouco mais, porque durante a semana eu não tinha muitas horas, então, vamos dizer, no sábado era amanhã toda, no domingo amanhã, mais uma parte da tarde, ia jogando. Até enquanto mãe, dona de casa também, mulher, como é que você fazia para desligar, para conseguir chegar em casa e não ficar pensando na louça que estava para lavar, na compra de mercado que tinha que fazer, nas filhas, né? Às vezes está lá, mas já são maiores, né? Mas às vezes pensando que uma vai ter prova, que precisa mandar estudar, que precisa mandar fazer alguma coisa, como que você conseguia, de fato, concentrar e se desligar do que estava lá fora? É difícil, nem sempre era possível, né? Você fica com o ouvido aqui, o olho lá, mas quem é mãe aprende, né? A fazer várias coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu fiz foi comprar um tapa ouvido e botava também, porque é para não escutar os sons da casa, né? E ficar concentrada ali. Era essa maneira que a gente vai, vamos dizer assim, driblando as dificuldades, porque não tem outra maneira, né? Você tem que ir lidando com aquelas coisas que vão aparecendo. E você tinha dificuldade em alguma matéria? Se sim, como você fez para superar? A minha maior dificuldade foi contabilidade pública, porque, embora eu tenha visto um pouquinho de contabilidade na minha formação, não chegou nem perto do que tinha no edital. Então, a maior dificuldade foi essa. O jeito foi dar uma atenção maior mesmo, né? Perder um tempo maior com essa matéria. Eu li, reli, fiz mais exercícios, fiquei mais tempo. E foi isso, assim. Foi dentro do tempo que eu tinha, eu dediquei um pouco mais para essa matéria. Nas últimas semanas, você já tinha terminado todo o conteúdo programático? Você comentou que fez mais questões? Você tirou férias do trabalho para aumentar o tempo de estudo? O ritmo continuou mesmo? Como que foi as últimas semanas de preparação? Não vou falar em reta final, porque eu acho que o seu estudo foi todo em reta final, né? Mas as últimas semanas de preparação. Foi quase tudo reta final. Então, assim, nas últimas duas semanas, eu tirei férias. Eu tinha umas férias programadas, na verdade, para dezembro. Tive que antecipar, consegui antecipar com o meu órgão, né? Então, essas últimas duas semanas antes do concurso, eu tinha conseguido, não dá para dizer assim, fechar toda a edital. Mas eu tinha, a grande maioria veio até antes dessas duas semanas. Nessas últimas duas semanas, eu me dediquei muito para a discursiva também, que era atualidades. E fazer a revisão daquelas matérias que eu tinha achado, assim, mais dificuldade. Como contabilidade, alguma outra questão que eu ia anotando, que eu via que eu tinha mais dificuldade. Eu reli, fiz pesquisa. Então, essa revisão dessas últimas duas semanas, eu consegui me dedicar mais, né? Estava de férias, então, daí integralmente, o dia inteiro, só para o concurso. E véspera de prova, né? Alguns acreditam que prova é como uma maratona. Então, na véspera você precisa relaxar, então ir no cinema, ficar com os familiares, né? Não é dia de você correr tudo aquilo que você vai correr no dia, no próximo dia, né? Outros já acreditam que não, que é dia, sim, de fazer revisão, de fazer exercícios. Acreditando que vai estar com tudo mais fresco na cabeça e vai se sentir mais seguro na hora de fazer a prova. Como que você encara o dia de véspera de prova? Geralmente, assim, para mim é importante fazer alguma revisão, não muito. Nesse caso desse concurso, eu tive que viajar, né? Saí do interior da Bahia para ir para Salvador. Então, a véspera foi de viagem. O que eu fiz foi separar algumas anotações, mapas mentais que eu já tinha feito, para ir olhando, ir revisando. Mas é uma revisão mais leve, né? Não é horas de estudo, nem nada pesado. É aquela coisa dos mapas mentais só para realmente ter certeza que eu memorizei algumas coisas. Mas eu acho importante, assim, inclusive, nessas últimas duas semanas de estudo que eu fiz mais puxado, embora eu estivesse mais dedicada, mais focada, uma coisa que eu priorizei muito é horas de sono, assim. Acho que é importante essa reta final, a gente estar descansado também. Porque não adianta estudar muito e chegar no dia da prova cansado com a mente estafada, né? Você tem que estar descansado. Então, nesse dia mesmo da véspera, eu fui lendo na viagem e chegou no hotel, a gente descansou, dormi. Não fiquei tentando ler mais coisas do que já tinha. Eu vi que você teve uma estratégia, um planejamento de estudo, uma estratégia para a véspera de prova. E para a prova em si, você tinha em mente, né? Como que você ia fazer? Se você ia fazer na ordem, se você ia fazer aquelas matérias que você tinha mais afinidade, matérias específicas, matérias gerais. Você teve uma estratégia para a prova? Ou na hora que você chegou, você decidiu como é que ia fazer? Eu pensei um pouco nos dias anteriores, né? Assim, li comentários. Porque foi a primeira prova que eu fiz que tinha discursiva. Até então, as outras provas eram só objetiva. Tem vários comentários dizendo que acha melhor fazer objetiva primeiro e tal. Para mim, como eu estava muito nervosa com a discursiva, assim, achava que realmente, não só achava, sabia que tinha um peso grande, porque eram 120 questões, mais 40 pontos da discursiva. Então, era um peso grande. Eu decidi fazer discursiva primeiro. Eu fiz o rascunho primeiro. A primeira coisa que eu fiz foi o rascunho. Depois eu voltei, fiz as objetivas e no final, porque eu passei a limpa, ainda modifiquei um pouco o rascunho que eu tinha feito. Mas essa foi a minha estratégia, porque eu, para mim, eu achei que, assim, que a discursiva tinha um peso grande. Você lembra da sua nota, tanto na objetiva, quanto na discursiva? Sim, eu fiquei com, na objetiva, eu fiquei com 87 pontos e a minha discursiva foi 39,86. Você teve alguma estratégia também, no caso da prova do CESP? Quando que você ia chutar e quando que você ia deixar em branco? Olha, eu fiz, durante todas as questões que eu fui fazendo nesses meses de prova, principalmente nessas últimas duas semanas, eu fui fazendo uma estatística minha, assim, quando eu não sabia a questão, quando eu chutava ela, quantas vezes eu acertava, quantas vezes eu errava. E no meu caso, eu cheguei à conclusão, assim, que quando eu tinha, quando eu não tinha nem ideia, era melhor deixar em branco. Mas algumas vezes, quando eu achava que era aquela resposta, valia mais a pena marcar do que deixar em branco. Porque na maioria das vezes, eu acertava, mas isso quando eu já tinha uma ideia, né? Não estava, assim, totalmente sem nação. E como que você se preparou para a prova discursiva? Você chegou a escrever, a fazer redações, dar algo para alguém corrigir? Você lia mais jornais, assistia mais TV? Como que você se preparou? Tanto em questão de conteúdo, né? Que é importante, quanto em questão da parte escrita mesmo. A gente está tão desacostumado, né? A escrever, um pouquinho que a gente escreve, às vezes, já está com a mão doendo, não treina a letra. Então, como que você se preparou para essa parte de ser top? A parte de conteúdo, eu me preparei pelo curso de estratégia, que eu comprei o curso completo, tinha atualidades. Seria uma questão de atualidades. A parte prática, eu contratei um serviço de correção de redação. Daí, eu fiz algumas redações que foram corrigidas. E, para mim, também isso foi fundamental, porque, embora eu estivesse escrevendo direitinho e tal, a Banca CESP, as características da Banca CESP, eu não sabia. E, através desse serviço de correção, é que me mostrou que, por exemplo, eu estava muito preocupada em como fazer uma introdução, uma conclusão. E, no caso da Banca CESP, não tem tanta importância, porque são tópicos. Então, essas características da Banca, tudo, foram fundamentais através desse serviço que eu contratei, que eu fiquei sabendo e aprendi. E, vendo aí, esse curto período de preparação que você teve, você acha que você teve erros? Acho que é difícil até pensar em erros que ficou em primeiro lugar. E quais foram os seus principais acertos também? Olha, erros a gente sempre tem, assim, logo no início, por exemplo, quando eu fiz o meu plano de estudo e comecei a estudar, eu percebi que eu tinha, vamos dizer assim, superestimado aquilo que eu podia fazer, né? Então, consegui, acho que ali no primeiro mês eu comecei a adequar. Isso é um erro, acho que talvez frequente, quando a gente acha que vai conseguir ler tantas apostilas num dia e, na verdade, a gente não tem aquele tempo. Então, acho importantíssimo fazer um plano de estudo realista, né? Que você possa cumprir. E o ponto importante, eu acho que é importantíssimo, principalmente para quem tem pouco tempo como eu, é o fazer uma estratégia de estudos, né? Pensar, planejar, como é que vai fazer para... Quais são as matérias mais importantes? Como é que vai fazer para estudar essas matérias? O tempo que tem, dividir o tempo. No meu caso, eu achei importante fazer as revisões, né? Quem não faz revisão, como é que vai fazer para memorizar? Então, isso aí é fundamental. Não adianta sair estudando, né? De qualquer forma, tem que fazer esse plano para poder chegar no objetivo. O planejamento não é uma perda de tempo, pelo contrário, né? É uma forma de otimizar posteriormente o seu tempo, né? Exatamente. E, Flora, o que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada enquanto concurseira? E qual foi a sua principal motivação para seguir em frente? O mais difícil nesse concurso, realmente, para não foi o tempo, né? E, sabe, conseguir dividir a atenção com o meu trabalho, com o tempo, com a família, com o estudo. Isso foi uma das coisas mais difíceis. A minha motivação foi justamente a minha família, né? Porque todo mundo me apoiou muito e estavam junto comigo, incondicionalmente, né? Aguentando meu mau humor, a minha falta de tempo, a minha falta de atenção. Então, isso foi muito importante. Foi o que me manteve motivada e o que fez eu chegar até o fim. Você parece uma pessoa muito tranquila, muito focada no que quer, né? Eu acho interessante nessas entrevistas, Flora, que eu tenho contato com as mais diversas histórias, né? De pessoas que demoraram cinco anos para passar, outras que demoraram um ano, outras que demoraram apenas alguns meses. Óbvio que já tinha uma bagagem, né? Que muitas coisas já haviam esquecido, precisou relembrar, mas muitas pessoas falam que estudar é igual andar de bicicleta, né? Exatamente. É voltar para o ritmo apenas. Mas é sempre interessante porque eu acho que não existe método de passar, não existe... Ah, quanto tempo eu vou demorar para passar? Eu já vi essas perguntas, né? Não existe isso. Existe dedicação, existe foco, existe otimização do tempo. Porque eu já vi pessoas que passaram em pouco tempo também, mas foi estudando 15 horas, 16 horas por dia. Você, no caso, não tinha muito tempo para estudar, mas soube otimizar o seu tempo, aproveitar ao máximo esse tempo, né? Foi. Para mim, assim, o que foi a diferença de eu ter conseguido passar foi justamente a sua otimização. De conseguir encaixar aquele tempo que eu tinha, encaixar o que era mais importante, né? E focar, assim. O foco é uma coisa fundamental. Assim, é uma coisa que vale a pena. A gente tem que realmente abrir mão de algumas coisas, mas é fundamental. Como eu disse, assim, falei logo no início, na decisão de fazer o concurso, eu falei já para a minha família. Mas, ó, vou ficar um tempo fora, né? Estou um tempo meio autista em casa, assim. E aí foi assim. Algumas vezes até, mesmo quando eu não estava estudando, o pessoal falava comigo. Eu não escutava, porque eu estava tão focada nos estudos, naquilo que eu meio que saí fora do ar. Acho que isso aí também foi o que me fez mergulhar no mundo do direito das matérias e fez com que eu conseguisse a aprovação. Isso mostra também para quem está aí pensando em começar a estudar, não vou fazer a prova porque o edital acabou de sair, porque o edital vai sair semana que vem. Mas é que é possível, né? Eu acho que a aprovação é resultado do seu empenho. Então, não dá para saber, ah, vai sair a prova, o edital já sai a prova daqui a dois meses, ah, não vou fazer porque está muito perto. É possível, né? Como você disse, você fez sem aquela pretensão, eu tenho que passar, eu vou passar. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que se você se dedicar a essa possibilidade, como de fato aconteceu, né? Então, para você que está assistindo aí, está achando que está tarde para começar a estudar para algum concurso, estude, vá, faça a prova. Quem sabe a aprovação não venha, né? Precisa sair em primeiro lugar, né, Flora? Que seja dentro do número de possíveis chamados, dentro do número de vagas. Ser aprovado já é uma conquista. E se não for, que os erros cometidos sirvam de lição, né? Eu acho que você já passou pela experiência de ter feito provas anteriores, então, de ter se ajustado, já começar da maneira correta. Então, se você não tem experiência, assista vídeos de entrevistados, de pessoas que têm a experiência, de que já foram aprovados, vídeos de coaches. Não só estratégia, mas no canal do YouTube há vários vídeos disponíveis, gratuitos, que vão ensinar você aí a como estudar, como otimizar o seu tempo. Não existe fórmula mágica, não é porque o que deu certo com a Flora vai dar certo com você, mas é acessível você ter acesso a esses vídeos, a métodos de estudo, né? É, e é muito importante, assim, começar, né? Primeiro, acreditar em você, porque o maior adversário no concurso é você mesmo, né? As dúvidas, elas vêm muito, né? O tempo todo que você está estudando, vem aquela dúvida. Mas por que eu estou aqui perdendo meu tempo, né? Será que eu estou perdendo todo esse tempo de vida, não vou ser aprovado? Esqueça esse tipo de dúvida, né? Vá em frente, acredite que você é capaz. E focar, né? Assim, ter a capacidade de fazer o foco, de fazer o plano de estudo e focar. E quando começa a estudar, a gente começa a se conhecer também, né? Conhecer a sua melhor forma de estudo, a melhor forma que você memoriza. Isso é importantíssimo. Então, por isso também vale a pena fazer outros concursos, porque você vai se conhecendo, vai vendo a melhor forma que você consegue memorizar, consegue aprender. Isso é importantíssimo. E eu acho também que você é um grande exemplo que nunca é tarde para recomeçar. Não estou falando em questão de idade. Claro. As pessoas acham assim, ah, momento de fazer concurso, você acabou de se formar, né? Ou para ensino médio, acabou de sair do ensino médio. Então, esse é o momento de fazer concurso. Passou disso, você não está mais apto a fazer concurso. Ou então, só porque já passou no cargo público, está estável. Ah, vou ter que começar, recomeçar tudo de novo, né? É importante a lutar pelo sonho, né? Com certeza. E o concurso público é exatamente isso. Ele está aberto, a inscrição abre para todos, né? Então, todo mundo que tiver a formação tem a capacidade de chegar lá. E para a gente finalizar a nossa entrevista, Flora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Tanto para aquelas que estão iniciando agora no mundo dos concursos, quanto para aquelas que já estão há algum tempo aí em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua. A mensagem é justamente essa. Acredite em você, certo? Não dê atenção a essas dúvidas que surgem na cabeça o tempo todo. Foque na sua forma de estudar, como você vai estudar, qual é a sua melhor forma de aprender. Não, também não dê muita atenção a esses fóruns de concurseiros, porque a gente acaba se desmotivando. Quando a gente vê que a pessoa, ah, estou estudando há três anos, estou estudando há quatro anos, eu já sou formado nisso e naquilo. Isso aí acaba desmotivando. Como eu disse antes, a maior oposição do concurso é você mesmo, né? Seu maior concorrente é você mesmo. Você tem que vencer as suas barreiras. Então, lute contra essas barreiras pessoais. E vá em frente. Acredite que você é capaz. Claro. Lembrando para quem está nos assistindo aqui, né? A Flora participou de um bate-papo ao vivo junto com mais outros dois aprovados no concurso TRF da primeira região. Se você assistiu ao vivo, teve a oportunidade de mandar suas perguntas. Mas se não assistiu, está aqui a entrevista disponível no nosso canal do YouTube, onde você pode conferir um pouco mais, né? Sobre a trajetória de estudos da Flora e de mais dois aprovados no concurso Tribunal Regional Federal da primeira região. Então, Flora, mais uma vez, parabéns pela aprovação. E muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui a São Paulo para poder conceder essa entrevista e compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória enquanto concurseira. Obrigada, Tênis. E para você que está nos assistindo, você já sabe. Se quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau!